Olá, empreendedores! Eduardo Costa aqui falando. Eu sou contador, falo aqui do canal Contabilizando Ideias e hoje eu venho esclarecer uma grande dúvida, que é como emitir nota fiscal para o MEI. Se você tem uma empresa MEI e você não sabe como emitir nota fiscal, assista esse vídeo aqui até o final, pois são dicas importantes para que você consiga resolver aí o teu problema com a nota fiscal. Mas antes de mais nada, eu peço que você dê aqui um like, dê um joinha, se inscreva aqui no nosso canal, pois é muito importante para nós. Mas vamos lá, como emitir nota fiscal? Bom, a primeira dúvida que você deve estar na sua cabeça é que, ah, mas o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal. Sim, tem um vídeo aqui que eu gravei nesse canal falando sobre a obrigação e não obrigação de um MEI emitir nota fiscal. Assiste lá, pois é muito importante você ter esse conhecimento prévio também. Mas e se você precisa emitir nota fiscal? Visto que o MEI não é obrigado, mas existem alguns casos que ele precisa emitir a nota fiscal. Se você precisa emitir, como fazer? Então vamos lá, são algumas dicas aqui práticas que eu vou dar para que você que precisa emitir nota fiscal para MEI, você consiga ter sucesso aí nessa demanda. Então vamos lá, se você tem uma empresa MEI e você é do segmento de prestação de serviços, prestação de serviços diversos, tá? Como que você vai fazer a emissão da nota fiscal? O primeiro passo, após você ter o seu CNPJ MEI, é que você procure a prefeitura aí do teu município e que você faça o cadastro da tua empresa junto à prefeitura. Por quê? Para que você emita a nota fiscal de serviço, você precisa do cadastro junto à prefeitura e, posteriormente ao cadastro, você precisa da autorização, solicitar a autorização da prefeitura para que você possa emitir a nota fiscal de prestação de serviço. E uma informação importante é que você não vai ter custo nenhum para você emitir essa nota fiscal, por quê? Após você fazer o seu cadastro na prefeitura e do teu município, a prefeitura vai disponibilizar para você um login e senha para que você acesse o site da prefeitura e você consiga emitir a sua nota fiscal de prestação de serviço. Então, para você que é prestador de serviço, o primeiro passo é esse. Solicita o cadastro, procura a prefeitura, faz o cadastro da tua empresa lá e, em seguida, você solicita a liberação para a nota fiscal de prestação de serviço. Você vai receber login e senha e você, no próprio site da prefeitura e do teu município, você vai conseguir estar emitindo a tua nota fiscal de serviço. Mas e se você for um MEI, você tem uma empresa MEI do setor de comércio ou indústria, digamos que seja, então como que você vai emitir a sua nota fiscal? O primeiro passo, para você que é do setor de comércio e indústria, que você, após a liberação do seu CNPJ MEI, você procure a Secretaria de Fazenda aí do teu estado, que se tiver no teu município alguma unidade da Secretaria de Fazenda, você procure, se direcione até eles e você solicite o cadastro da inscrição estadual da tua empresa. Esse é o primeiro passo. Você, para emitir nota fiscal de serviço de comércio e indústria como MEI, você tem que ter, primeiramente, a inscrição estadual, junto à Cefaz, a Secretaria de Fazenda. Após a Cefaz liberar a tua inscrição estadual, algumas Cefaz, a nível Brasil, fazem a nota fiscal avulsa para o MEI, a própria Secretaria de Fazenda, você se direciona até eles com os dados aí do teu cliente, os dados da tua empresa, os dados do produto que você está vendendo, e eles fazem a emissão dessa nota fiscal para você gratuitamente, sem nenhum custo. Agora, existem algumas situações, alguns estados, onde a Secretaria de Fazenda, ela não faz a emissão dessa nota fiscal avulsa. Então, o que você vai ter que fazer? Após você fazer o primeiro passo lá, que é o cadastro da inscrição estadual, você vai ter que adquirir um sistema de nota fiscal eletrônica e você vai ter que adquirir o certificado digital da empresa, do CNPJ. Então, após adquirir o sistema de nota fiscal eletrônica e o certificado digital da empresa, você precisa configurar isso dentro do teu sistema, os cadastros da tua empresa, os dados, o cadastro da tua mercadoria, e aí você, dentro do teu sistema que você comprou, que seria um sistema próprio, ali você vai conseguir fazer a emissão da tua nota fiscal de produto. Uma informação importante é que o SEBRAE, o SEBRAE criou um sistema de emissão de nota fiscal de produto gratuito. Então, você pode também procurar o SEBRAE, acessar o site do SEBRAE, ou ligar no SEBRAE, para verificar se o sistema de nota fiscal de produtos grátis do SEBRAE está funcionando e se ele vai servir a atender a tua empresa. Então, meus amigos, essas foram as informações, as dicas de como emitir nota fiscal de produto. Falei também anteriormente da nota fiscal de serviço. Então, assim, como que você pode ver, é bastante simples, você não vai ter uma dificuldade enorme aí para conseguir emitir a tua nota fiscal, tá? Basta ter aí um empenho aí, uma energia, gastar uma energia no primeiro momento para fazer esses cadastros lá e a tua empresa vai estar apta aí à emissão de nota fiscal. Então, meu amigo, se você gostou aí do nosso vídeo de como emitir nota fiscal para MEI, eu peço que você dê um like aqui, se inscreva no nosso canal, pois é muito importante para nós. E na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Na dúvida, estamos aqui à disposição para te ajudar. Grande abraço, desejo sucesso aí para a sua empresa. Tchau, tchau!